isso pessoal, então na aula anterior a gente construiu essa parte aqui token, autenticação, service certo? então a gente gerou o nosso token colocou ele na resposta e também criamos o método que faz a validação quando o usuário depois que autentica ele vai salvar, vai gravar alguma coisa no sistema é feita a verificação então tudo isso foi feito pelo nosso token autenticação service agora a gente vai criar o que? o login filter, a gente vai estender essa classe do Spring que ele vai estabelecer o nosso gerenciador que é o controlador a gente vai conectar a nossa classe customizada ao controlador de autenticação aqui do Spring e dentro dele a gente vai passar aqui esse serviço de autenticação então dentro desse login filter ele tem duas coisas três coisas na verdade vai ter o construtor que a gente vai estabelecer o gerenciador de autenticação vai retornar o usuário que está sendo processado na autenticação e vai dar o sucesso da autenticação a gente vai passar para o nosso serviço vai passar o username e vai passar a resposta para ele fazer a validação de autenticação então vamos lá vamos aqui para a nossa ideia vamos aqui dentro aqui do nosso você curte criar mais uma classe jwt login filter então essa classe aqui ela tem que estender estender aqui do abstract abstract aut aut abstract autenticação autenticação process process filter ele vai pedir para a gente implementar alguns métodos obrigatórios convido, está pedindo para adicionar o construtor também beleza então aqui dentro do construtor dele dentro do construtor dele a gente vai ter que mudar deixa eu ver se essa classe está certa extract process filter aqui vamos apagar o que está dentro do construtor e a gente vai ter que mudar isso aqui os parâmetros ele vai receber uma url e a gente vai passar aqui o autenticador autenticator manager cuidado com o pacote vou passar essa autenticator manager autenticator manager deixa eu ver o que está reclamando aqui para mim deixa eu ver se tem algum pacote errado aqui e pelo jeito está certo só tem que completar aqui a configuração tá aqui o que a gente vai fazer eu vou colocar aqui colocar aqui a descrição dessa classe para a gente não esquecer estabelece nosso gerenciador ou gerente de token e aqui esse construtor ele obrigamos a autenticar a url daí aqui a gente tem que passar aqui o super ele vai chamar o construtor principal dessa classe que a gente estende ele e a gente vai iniciar aqui um new para ele autenticar a nossa url antepathmanage passando a url como parâmetro e a gente tem que passar aqui o nosso autenticator tá de autenticação então a gente vem aqui set set autenticator 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 manager passando aqui o nosso autenticator manager deixa eu ver aqui o que ele está reclamando aqui ah é aqui ó antepath request manager request matcher request matcher passando a url tá bom agora ficou certo tá tem que passar aqui aqui ó obriga obriga configurar obriga autenticator obriga a autenticator autenticator e aqui em cima configurando o gerenciador de auto autenticator tá então contra o shift o aqui para organizar os importes então essa classe nossa ela vai estabelecer o nosso gerenciador de token tá estendendo aqui dessa classe para se conectar em todo o processo do spring esse construtor aqui a gente configura o gerenciador de autenticação depois a gente vai criar um novo objeto desse lá no spring security e a gente vai passar o rl e a configuração de autenticação aqui a gente está configurando para autenticar o rl e o nosso gerenciador de autenticação que a gente vai passar lá no depois no spring security agora tem mais dois métodos que a gente precisa fazer esse daqui ele retorna o usuário que está sendo processado o usuário ao processar a autenticação ele retorna o usuário ao processar a autenticação tá bom então esse filter aqui ó esse a gente vai fazer que ele está pegando o token para validar a gente vai pegar aqui criar um objeto usuário e aí a gente vai passar aqui user vai ser igual aqui com new object 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 mp ponto reader read read valer read valer Deixa eu ver qual que é o pacote que é, a gente vai ter que implementar esse pacote aqui também, deixa eu ver, é o pacote do Jackson, é, mas ele tá aqui, Jackson, data bind, vamos ver o que eu estou escrevendo de errado, objectMaper, redeValue, redeValue, o que vai acontecer, ele vai ler toda a entrada aqui do Jason, isso vai vir dentro da requisição, vai vir ali com um monte de dados, tá, e basicamente a gente tá processando toda essa entrada de dados que tá vindo da requisição, pra pegar o usuário, tá, então eu tenho que pegar o que, a minha requisição, tem aqui a requisição, tá, então vou ter aqui o request.getInputString, que é esse fluxo de dados que vai entrar, tá, e a gente vai ter que converter aqui para um tipo de usuário.class, tá bom, pegou o usuário, beleza, agora a gente vai ter que retornar, depois a gente vai usar o usuário, login, login, senha e acesso, tá, então aqui a gente tem que pegar o que agora, usar classes, usar métodos dessa classe super pra gente, tá, do Spring, então pra isso a gente vai ter aqui o get, e aqui a gente vai escrever o que, o new user password, tá, o new user name, password, password, autenticação, token, tá, e aqui dentro, vou abrir essa tela aqui, vai passar o que, o user.getLogin, credencial é senha, user.getSenhor, tá, tá vendo, tá, então esse aqui no caso se o usuário já tiver autenticado e tentar, tipo, tá lá tentando salvar, isso daqui ele vai fazer a validação pra gente retornar aqui, e retornar aqui o usuário é válido, tá bom, e se ele for válido, a gente vai ter aqui um sucess, ó, sucess, esse método aqui tem que implementar ele, ó, contra espaço, contra espaço, sucess, 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 autenticação, tá vendo, vamos apagar essa linha aqui interna, tá, e basicamente o que a gente vai fazer aqui é usar aquele serviço que a gente acabou de criar, então a gente vai dar um new, jwt, autenticação service, ponto, add, autenticação, vamos passar aqui o response, e o username, vem do, eu vim aqui desse, dessa variável aqui, que é o, aqui dentro da autenticação, ele traz aqui o usuário, basicamente a gente precisa passar, qual, é, ponto, getName, tá, aqui no caso, vamos, ó, deixa eu ver se a gente consegue estender todas as exceções, não, ele não vai deixar, não, ele não vai deixar, aqui eu acho que vou trocar pra uException, aqui dentro desse método, ó, vou trocar aqui pra uException, tá bom, espaço, porta, vou trocar o shift o, tá, aí ficou certo, parou ele, tá, então, lembra esse método aqui, é do serviço que a gente acabou de fazer, se a gente entrar aqui dentro dele, ó, adicionou, ele vai gerar, é, o nosso token pro, pro cabeçalho, tá vendo, a hora que autenticou, beleza, vai gerar o nosso token pra autenticar, e retornar lá pro, pro navegador, tá, e esse daqui ele já retorna ao usuário, depois que lê todo o fluxo de dados pro token, bom, então a gente tem aqui o nosso, então, o nosso GWT Login Filter, que a gente tá, é, passando pra ele, o gerenciador, esse gerenciador ele vai ser passado lá, lá de dentro do SpinCurge, no construtor, e aqui a gente tá, processando aqui, a, uma autenticação, bom, e aqui ele, dá o sucesso, tá, depois a gente vai debugar aqui, esses métodos, cada um deles, pra gente entender, bem certinho, ele é confuso, é, essa parte do GWT, ele é bem confuso, tá, mas é isso aí, a gente tem que estudar, bater, revisar várias vezes, debugar o código, pra, pra entender, então a gente criou, a, outra parte, outra classe, agora falta mais uma classe, tá, e depois a gente finaliza com, o SpinCurge,